Olá pessoal do canal Vamos Estudar, então, estou aqui para avisar vocês, é o seguinte, se você está aí na internet procurando um conteúdo específico, alguma lei, alguma norma aí, não está encontrando questões a respeito dessa lei, pessoal, ou norma em específico, falar comigo aqui no zap, pessoal, o que eu faço para vocês, entendeu? Eu vou lá na norma, na lei e crio questões, como eu estou fazendo aí, como eu ajudei muita gente no concurso Campina Grande na Paraíba aí, e também estou ajudando agora no concurso do município da Catarina, que é por Porto de lá, e diz um preço da Paraíba aqui também, não é? Se você não estava encontrando questões sobre a lei 12.815, eu fiz, foram 100 questões, foram umas NRT também que deu bastante questões, e é isso aí, está procurando alguma lei aí que não está encontrando questões, manda o zap, que a gente resolve. E o preço, pessoal, preço de estudante, preço barato, acessível para todo mundo, e é isso aí. Você me ajuda, eu ajudo você, queremos firme e forte a aprovação. Vamos lá.